Música Ah, o make-off sobre o 3D. Se eu deixo a distância interocular igual ao nosso olho, teoricamente a distância tem que ser a mesma. Se eu fizer isso, a distância diminui. E se eu fizer isso, a distância aumenta. E como eles fizeram? São duas câmeras que tem que funcionar exatamente ao mesmo tempo no foco, na lente. Ambos lentes precisam ser perfeitos. E elas precisam de genlocar e de time-code juntos para funcionar bem. É um desafio técnico muito alto. O que a gente fez foi pontuar efeitos especiais de 3D para ter esse divertimento maior do espectador. É uma comédia bem bacana. Eu, 2D, já ocupo um bom pedaço da tela. Agora eu vou ocupar um pedaço da tela e da plateia. Estou com medo das pessoas se assustarem com o tamanho da minha barriga. Não sei como é que vai ser em 3D. Essa perspectiva toda do Rio de Janeiro, essas... Muito bacana. Eu acho que vai ser muito bonito de se ver.